Esse pequeno atraso, que bom estarmos juntos para crescer um pouco na graça e no conhecimento. Hoje vamos pedir aos bebês aí, aos meninos aí do sistema religioso, que já gostam de entrar aí dando like, sem ao menos ouvir, vamos pedir às crianças do sistema religioso para sair da sala, dizer que a hora do recreio acabou, tá? Vamos pedir aos irmãos que estão chegando novo na graça de Deus, que prestem bastante atenção para avançarmos mais no nível do entendimento. Vamos pedir àqueles da mamadeira, daqueles dos bebês, sabe qual? Que aprenderam a graça, mas ainda estão apenas lá no fundamento, lá no leitinho, e quando a gente dá um mocotó com rabanada e um pouquinho de arroz doce, eles ficam irados. E aí, tá mudando tudo, e aí, tá falando isso porque Paulo não falou, não, eu não aceito não esse negócio, Paulo não falou, eles são os bebês da água, estão acostumados com o leitinho da graça. E nós não bebemos mais leitinho, né, meu irmão? Nós gostamos de alimento sólido, gostamos de maturidade cristã. Então, abençoados, o tema desta live é rudimentos da fala do apóstolo Paulo. Precisamos entender que a doutrina pregada por Paulo aos gentios, ela é atemporal. Ela não se perde com o tempo, vou explicar, não se deve batizar nas águas, isto é, doutrina. Por quê? Porque o batismo foi na cruz, isto é, atemporal, isto foi nos dias de Paulo, é nos nossos dias e será daqui a mil anos. Páscoa judaica, Cristo, o nosso Cordeiro Páscoa, já foi imolado, isto é, atemporal. Foi nos dias de Paulo, é nos nossos dias e será daqui a mil anos. O que Paulo pregou como doutrina na primeira era cristã, ainda não era a perfeição, a plenitude. E vou explicar, calma, por isso que eu pedi para as crianças saírem das dedelas também. Paulo não trouxe edificação plena, Paulo trouxe o fundamento nos seus dias. Então, o que Paulo estava vivendo, estava vivendo o fundamento da igreja, colocando o fundamento. Nos dias de Paulo, o evangelho estava em curso. E melhor para o entendimento dos maduros, as alianças ainda se cruzavam. É por isso que quando você lê a epístola aos hebreus, o escritório dos hebreus está tentando mostrar aos hebreus a superioridade de Cristo sobre Moisés. Porque quando você lê a epístola aos hebreus, mostra lá que os sacerdotes ainda se apresentavam dia após dia. Ainda havia sacrifícios, ainda havia sacerdócio levítico. Por quê? Porque tudo isso só acabou com a queda do templo. Se você for um leitor mais apurado, e eu acredito que nesse time do conhecimento é o que você tem sido, você lembra que Paulo entrou dentro do templo, olha, pregando o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Já tinha sido arrebatado aos terceiros céus. O que é que Paulo fez? Está lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 21. Entrou dentro do templo, raspou a cabeça, cumpriu o voto. Ora, isto é para os nossos dias? Devemos imitar Paulo porque ele disse ser de meus imitadores? Ora, ele disse que ia na festa de Pentecostes. Então, abençoados, existe aquilo que Paulo falou como doutrina, é atemporal. Eu anotei aqui. E existe o que Paulo falava para os seus dias, era temporal. Se perdeu com o tempo, virou o rudimento para nós, que já estamos nos séculos vindouros, como ele mesmo disse. Então, a mente precisa se abrir, porque as pessoas vão criando jargões e dizem assim, é, mas isto aí Paulo não falou. Ora, eu não posso regredir, ter uma vida arcaica, então Paulo não tinha uma tela como essa, eu não vou ter também? Então, Paulo, eu não posso chamar minha esposa de meu amor, porque Paulo não era casado. Ah, e eu quero dizer aos radicais que vocês não devem casar, porque Paulo não casou. Então, Paulo era um homem à frente para a sua época. Algumas falas de Paulo virou o rudimento. E a igreja, em especial a que está em graça, precisa ser humilde, os que são chamados apóstolos, bispos, pastores, que estão conduzindo ainda as vidas que ainda estão sob os seus domínios, porque é questão de tempo todos saírem, porque a liberdade em Cristo livra a igreja de Cristo de muitas ciladas. Porque se cria um jargão, quando você avança no conhecimento, quando você vai para a edificação, e cria-se muitas ciladas dizendo, olha, calma, Paulo é apóstolo dos gentios, a gente não pode falar isso. Olha, se está escrito, eu creio. Isto é um jargão da graça de Deus. Ora, se está escrito, eu creio. Aí alguns mais conhecedores, sim, se está escrito, eu creio. Mas se for Paulo, o que falar? Se for outro, eu não aceito. Eu já ouvi pessoas dizerem que Pedro, Tiago e João é filho da perdição? Era apóstolos da perdição? Não existe isso. Pedro, Tiago e João eram apóstolos da circuncisão. Foram enviados aos judeus convertidos para serem advertidos de que a parousa iria chegar. Paulo era apóstolo da incircuncisão para os gentios que foram adotados na carne, porque no Espírito sempre pertenceram a Cristo, para avisar aos gentios que eles estavam justificados, que a lei do Espírito devida em Cristo já os tinha livrado da lei do pecado e eles não precisavam temer a parousa. Agora, dizer que os apóstolos eram filhos da perdição é muita loucura, né, doutor? Não cabe em maneira nenhuma. Então, esses jargões precisam ser quebrados. Esses jargões de está escrito, eu creio, porque se arma muitas ciladas, se arma muitas manobras, se arma esse negócio de eu sou o único apóstolo, eu já estou há 50 anos na graça, eu fui o primeiro. Meu amado, o primeiro a ter a revelação da graça de Deus foi Paulo. E depois? É a cópia da cópia, não cabe orgulho para homens. É porque eu conheci um cara... pode haver, pode sondar que tinha fermento. Ora, todos os pregadores, todos, 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 de Paulo para cá, todos que pegou dízimo, tem fermento. E um pouco de fermento? Leveu toda a massa. Pronto, estragou tudo. Então, vamos começar a quebrar alguns jargões e vamos explicar que algumas falas de Paulo não pode ser praticada por nós em graça. Vamos falar um pouco hoje, vamos falar um pouco amanhã. O assunto é muito bom, muito gostoso. Leia comigo. Primeiro, deixa eu explicar aos senhores que estão me ouvindo. A partir de hoje, muito cuidado com o jargão. Se está escrito, eu creio. Tá bom? Antes de eu ler, porque eu tenho uma pegadinha para você. As crianças da lei saíram? Os bebês da lei saíram? E aqueles que tomam leitinho da graça estão aí ainda? Esses deixam. Deixam para crescer. Vamos todos crescer com o Espírito Santo. Com a palavra revelada. Tá bom? Então, muito cuidado com isso assim. Se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu creio. Espera aí. Deixe de falar. Se está escrito, eu creio. respeitando o tempo verbal, o contexto cultural e histórico, respeitando o momento da fala, de quem para quem. Porque se estiver escrito, eu creio, nós vamos arrumar um grande problema. Vamos ao entendimento. Primeira epístola de Paulo a Timóteo e não a igreja escreveu a Timóteo no capítulo de número 5, no versículo de número 9. E algum bebê diz assim, se escreveu a Timóteo, então não serve para nós. Serve o que for atemporal, o que for doutrina. E nós, quando lemos, estamos observando, não aplicando. Porque se tiver escrito, você crê, o que eu ler, que você vai ter que aplicar. Porque está escrito. Não seja inscrita, se não se viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Tem um problema aqui, mas vamos passar. 10. seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos. Exercitado hospitalidade. E o que? E o que? E o que? Lavado os pés aos santos. Está escrito? Você crê? Então, lá na sua igreja, mesmo que você esteja em graça, uma viúva tem que lavar os pés aos santos. Senão, ela não é considerada viúva. Se não tiver escrito, você não crê? Ué, e não é Paulo que está falando? O apóstolo dos gentios? E você não segue Paulo? Está entendendo, abençoado? Está entendendo que esta fala aqui é temporal? Está entendendo que isto é rudimento? Está entendendo que Paulo está aplicando aqui um costume judaico? Lava pés. era para a igreja da graça ou era um costume local que se observava ainda por causa da presença do templo naquela época e muitas pessoas ainda observavam algumas práticas? Como é que se está escrito eu creio e isso aqui não se pratica? Não, o que está escrito eu creio então está escrito eu creio mas respeitando o contexto cultural local o tempo verbal da fala e tentando entender se é doutrina mas isto não é doutrina da graça de Deus então para mim considerar viúva nos dias de hoje porque não está escrito não crê? para ser considerada viúva segundo Paulo porque é Paulo que disse você entende quando eu tento aclarar a mente da pessoa quando eu tento mostrar que algumas coisas em Paulo não é atemporal é para a sua época você entende quando eu digo que Paulo era um apóstolo para os seus dias e que a doutrina pegada por ele era uma doutrina eterna estabelecida e esta doutrina só foi estabelecida pós ano 70 que até o ano 70 o próprio Paulo está aplicando um costume de lavar as pés mandando observar se a viúva realmente tinha mais de 60 anos tinha boas obras tenha criado os filhos exercitado hospitalidade lavado os pés aos santos socorrido a tribula e se viveu na prática zelosa de toda boa obra olha isso aqui evangelho da graça isto é doutrina para a igreja não abençoado isto não é atemporal tem que respeitar que Paulo está dentro de um contexto cultural Paulo está dentro de um contexto histórico a lei ainda era observada o templo ainda estava de pé Paulo está dando instrução a Timóteo qual é o pastor que prega isso quando disse está escrito eu creio qual é a viúva nesses lugares dita igreja da graça que se lava que a viúva lava os pés porque senão não é considerada viúva não está escrito então temos que ter muitos cuidados para quebrar jargões temos que ter muito cuidado para observar em Paulo o que é a doutrina e deve ser praticada falada confessada e o que Paulo está vivendo dentro do contexto para os seus dias Paulo era um homem para os seus dias repito com a mente na frente mas Paulo não está à frente dos nossos tempos nós estamos num grau de cultura muito mais mais avançada um homem hoje faz o avião passava pela mente de Paulo que ele iria voar um homem construiu hoje navios com avanços tecnológicos tremendo com radar com satélites com tudo Paulo andava num navio sabe de lenha ao seu tempo Paulo era um homem à frente morreu em 68 abençoado não tinha sequer um aparelho desse que transmite em alguns minutos essa mensagem vai voar Brasil e o mundo Paulo para pregar aos gálatas andavam os dias inteiros o pão mofava os pés inchavam a igreja precisa aprender principalmente a igreja da graça precisa respeitar o tempo assim como Moisés era um profeta para o seu tempo assim como Isaías era um profeta para o seu tempo assim como Davi serviu a sua geração Paulo serviu a sua geração e deixou um legado maravilhoso para nós a doutrina do evangelho não costumes em que ele vivia não falas rudimentares observada hoje neste time da história aqui está uma delas quer ver um outro rudimento em Paulo muito conhecido e falado a gente fala explica tal e as vezes naquele fervor da pregação a gente cita mas os maduros já entenderam que a colocação ali não se aplica a nós porque nós aprendemos graças a Deus que os professores da escola dominical nunca nos ensinaram isso mas nós aprendemos pela revelação do Espírito Santo olha isso olha isso olha isso Efésios capítulo 2 versículo de número 4 os irmãos aqui que se reúnem aqui em off a gente ensina isso olha só mas Deus sendo enrique misericórdia por causa do grande amor com que nos amou agora leia esta palavra aqui vê se isto é atemporal e estando nós mortos em nossos delitos eu posso aplicar esta palavra hoje a você dizer que você estava morto em pecado e em delito abençoado você que me ouve eu posso dizer olha Paulo está falando com a igreja Paulo está falando com a igreja de Éfeso e está falando com a igreja aqui em 2020 não pode estar falando com a igreja Paulo está falando com a igreja de Éfeso que nasceu que estavam antes da cruz alguns judeus convertidos e alguns gentios enxertados essas pessoas estavam mortas em pecados e em delitos antes do sacrifício perfeito de Cristo no madeiro então eles estavam mortos em pecados e em delitos dizer que você estava morto em pecado e em delito é dizer que você tem mais de dois mil anos nasceu antes da cruz isto aqui não é para a igreja hoje então esta fala se aplica em nós nós ali se aplica a Paulo e os irmãos que estão ouvindo ele porque eles estavam mortos em pecados e em delitos antes do sacrifício da cruz e nós abençoados quando nós nascemos já não havia delito os delitos foram cancelados sobre a vida de todos aqueles que nasceram depois da cruz olha o que que disse Colossenses 2 13 muito conhecido e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas translições continua dizendo aos Colossenses que nasceram antes da cruz e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida em circuncisão porque não eram judeus não eram tidos como pessoas direito a aliança faziam parte do culto e das promessas então estavam mortos ele disse vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos lembra aqui tem que respeitar o contexto da colocação verbal Paulo está falando com os Colossenses eles que nasceram antes tinham delitos e nós tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós então quando nós nascemos Cristo cancelou o escrito de dívida que estava sobre aquelas vidas e uma vez cancelado cancelado para sempre aqui então entra uma fala atemporal isto aqui não se perde com o tempo porque uma vez que a dívida foi cancelada cancelada para sempre então vamos quebrar esse jargão de está escrito eu creio vamos preservar se for assim se estiver escrito eu creio respeitando o contexto histórico cultural e a colocação verbal de quem para quem e em que época aí se tiver escrito eu creio por exemplo está escrito em 1ª de Timóteo capítulo 5 versículo de número 10 que naqueles dias para ser considerada uma viúva ela tinha que praticar hospitalidade e ter lavado os pés dos santos está escrito eu creio que era assim e hoje se tornou o rudimento hoje não existe lavar os pés o templo caiu não existe mais rudimentos não existe mais pagar o preço não existe mais sacrifício o templo caiu e o templo a ser agora vivido somos nós o templo do Espírito Santo isto aqui chama-se faculdade da graça que é coeficiência de inteligência da graça de Deus mente de Cristo perfeita eu não posso regredir ao modelo cultural arcaico dos dias de Paulo eu tenho que respeitar o fundamento e edificar a igreja no século 21 com a mente de Cristo ativada Paulo era um homem à frente no seu tempo mas Paulo vivia um modelo primitivo nasceu e viveu no primeiro século nós somos pessoas muito mais avançada com um QI de uma capacidade muito mais elevada talvez perdemos até a intimidade no Espírito Santo por causa da turbulência existencial mas que estamos muito mais avançados do que os irmãos que viveram no primeiro século isto não resta dúvida não tinha um garfo não tinha faca não tinha televisão não tinha telefone celular não tinha não tinham o que eles tinham era a convicção de que o juízo estava próximo o templo iria cair e iria ser estabelecido de fato e de verdade a nova aliança que o nosso irmão Paulo infelizmente não viveu na carne para experimentar o que nós experimentamos a boa a perfeita e agradável vontade do pai reinando na graça de Cristo estabelecida e eu louvo a Deus porque ele deixou um grande legado só que nós com os olhos iluminados olhamos daqui e vemos que tudo isso é um rudimento e que alguns por não se renderem a grandeza desta revelação vão se prender nas jargões e digam olha Paulo não falou sobre isso se está escrito eu creio se está escrito você crer na sua igreja então todas as mulheres para ser viúva tem que lavar pés dos santos e se lavar os pés dos santos volta ao rudimento que era uma fala de Paulo você entendeu amanhã vamos continuar com esse assunto e olha vou lhe avisar de antemão vem bomba por aí eu sei que vai ter uma galera aí que vai me atacar mas eu não tenho medo sou negão vem bomba vem chumbo grosso amanhã mas eu vou falar tá bom quero então mandar um abraço para os nossos irmãos que estiveram conosco neste pequeno período